Vem pra cá, vem Ai, tem um suicida ali Não, não Vem suicida Isso, garoto, vem, vem Vai me ajudar a matá-lo Vem, vem Não, não, vai, mata ele por mim Isso, garoto Valeu Geronimo Ai, acertou ninguém Não acertou nenhum zumbi Ai, suicida ali embaixo Ai, suicida Consegui acertá-lo Vai, exploda Explodiu, ai que lindo galera Que bela jogada